Fala aí, galera! Aqui quem fala eu vou te trazendo pra vocês mais um vídeo de Romance of the Three Kingdoms, galera. Eu tô muito empolgado com essa série aqui. Ah, na real eu ainda tô gravando... Assim, pré-gravado, né? Digamos assim. E... Cara, eu tô gostando tanto que... Antes de ver o feedback... Eu vou tá... Eu vou tá continuando. E eu acho que eu vou conquistar a fucking China inteira. Porque sim, porque é muito da hora. Deixa eu ver... Aqui tem uns carinhas... Eu acho que eles não vão reclamar, não. Vamos pegar aqui os negócios aqui em volta, certo? E... Tá, vai suprar assim aqui as cidadezinhas. Pegar tudo aqui em volta. Tá, os caras tão virando amigos. Best friends forever. E... Depois eu vou voltar pra casa. Eu sei que eu deveria, entre aspas, destruir meu inimigo agora. Só que eu tô muito sem oficial, cara. Mas muito, muito sem oficial mesmo. Então... Como tá muito ruim pra mim... Né? Colocar a gente nessas coisas. Eu vou voltar... Dar uma administração e tal. Acho que... Qualquer coisa depois a gente tira aqui. Espeito de quem sobrou, né? O Ed quer construir um Stronghold aqui? Até rola, viu? O que que faz aqui? Hum... Suplemento suplais... Suplais... Dá suplais... Do main camp, é isso? Instaura os feridos também. Hum... Enfermaria... Três mil. É... Faz o normalzinho, vai. Só pra dizer que tem alguma coisa. Faz o enviado imperial. Ai, rapaz. Agora eu sou o quê? Ministro. Sou ministro do império. Hum... Hum... É assim. Vai que... Tá lá no talo, né? De... De contribuições militares. Eu aceito. E o que que é? Falar comigo, mas eu não quero falar com ele, né? Deve ser zoeirinha. Então... Botar um pé na bunda dele. Hum... Assim? Não. Que tal não? Vaza. Certo. Construir um Stronghold. Peraí. A meia é essa aqui, né? Então não. É ali que eu tenho que fazer. Seguinte. Você... Pega aqui embaixo. Pode ser? Tirando aqui os soldados. Isso tá fortificado. Muito bom. Deixa eu ver se tem algum inimigo por perto. Eles não vêm, eu acho. Acho que não vêm, não. Certo. 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 Vamos voltar pra casa. E... Fazer minhas chinas antes. Não! Persuadir Biang. Não dá pra ver. Inclusive... O personel... Vamos contratar alguém. Certo. 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 Terminamos aqui. Galera. Eu tava vendo aqui. Eu posso então fazer os distritos que eu tava querendo. Por exemplo, eu posso fazer um aqui com essas três cidades. E falar, ó. Cuida delas. Saca? Ahn... Essas aqui seriam minhas. Isso aqui seria um outro distrito. Talvez. Talvez, viu? Ficou essa parte central. Vou pegar essas três aqui e falar, ó. Criar um distrito. Acho que eu vou fazer dois. Vou fazer dois. Assignments. Criar um distrito. Será que eu crio... Escolhendo um líder assim ou não? Tem que ver qual é a mecânica. Eu lembro do Romance of the Three Kingdoms. Acho que é um nome que eu joguei. Era um pouco mais diferente. Vamos lá, então. Assignments. Criar um distrito. Afiliado. Ahn... Oficial. Tá. Então não é qualquer um. Tem que ser o cara de Rank 1. Espera aí. Esse aqui tem Rank 1? Esse é 2. Por que esse cara de Rank 1, que é o Ministro da Guerra, ele pode ser... E esse aqui... É difícil de entender, viu? Bem difícil de entender. Tá. De qualquer forma, eu teria que me livrar do Baiki. Porque eu não estou muito a fim. Deixa eu ver. Assignments. Ahn... Cadê? Plot títulos. Vamos dar. Já que eu fui promovido novamente, né? Promovido automaticamente. Quem precisa de títulos novos vai ganhar aí. Deixa eu ver. Liderança... E guerra. Estão subindo liderança e guerra desse cara. Esse cara aqui ficou... Na mesma. Certo? Vamos ver se mudou alguma coisa. Não. Então, pelo jeito... Não tem muito a ver, né? Com... Aquela... Com... Com um título que eu dou. Do Império. Tem algum... Algum Rank 2 de alguma coisa esquisita. Que ele faz, tá? Ele é personável. Esse cara... 70... Ele é... Leal. Não sei. Zong Yau. Ah, Leal é 99, né? Então, sim. Inclusive, esse aqui nunca me trairia. Também seria um bom. Mas tudo bem. Zong Yau. Vai governar. Aqui no meio. E... Aqui em cima. Pode ser? Esse pau podia até dar Shin Liu pra ele. Falar, cuida disso aí tudo. Vamos lá, vai. Shin Liu também. Apesar que o Uki, eu acho que tá com ele. Certo? Quatro cidades. Tropas 86 mil. Cuida aí. Beleza. Como é que funciona agora? Deixa eu ver. Fica a mesma coisa pra mim? Acho que... Da minha visão, é a mesma coisa, né? Deixa eu ver se tem mapa aqui de... Force map. É a mesma coisa, né? Mapa das forças. Finance. Hum. Interessante. Tá, eu posso dar alguma ordem pra ele? Mas assim, né? Ele tá vizinho aí com o meu amigo. Então, não vai ter problema. O que a gente pode fazer é tentar tomar ali o caucal. Mas pra isso também, né? Vamos deixar voltar as tropas. Voltar aqui pra Lu Yang. Recrutar as tropas. Espera aí. Vamos lá. Tem que terminar esse negócio aqui pra mim poder fazer conselho, né? Vamos fazer um recrutamento. Tá, ele quer comercializar suprimentos. Pega aí uns suplais aí e boa sorte. Ah, eu não quero soltar. Ninguém não. Deixa o Kaohren aqui, velho. Rejeita. Kaohren vai ficar comigo. Até porque o Kaohren é, se eu não me engano, aquele cara da Muralha de Ferro. Então, eu não quero lutar com ele de novo, não. Tá, o porto aí foi fortificado. Espera aí. Desço. Espera aí, Fih. Estava fazendo essas sinális aqui, né? Então... Verso. Ele vai sumir. Rainha e prisioneiro, blá, blá, blá. Li Qi. Ximente. E virou o primeiro ministro. Li Qi. O arme está... Li Qi. Está marchando pra Jingyang com vinte e... duzent... não. Vinte e cinco mil? Li Qi e Jingyang. Sério? Você vai... mesmo? Mesmo? Deixa eu ver. O cara vai vir por aqui. Lá pra cima. Xingyang, não é Jingyang. Tá. Seis mil. E esse aqui... Mobilização ainda, né? Se ele vai vir por cima... Cara, olha só. Tem treinta e nove mil ali. O que eles estão querendo fazer aqui? Prosperidade alta, né? Tá tudo no máximo. Inclusive, uma bela de uma cidade. Uau. Belíssima cidade. Seguinte. Vamos dar um... Despacho. Fica todo mundo ali. Formar alguém. Tem alguém bom de alguma coisa aqui? Você é bom do arco. Só que você não é muito forte. Aliás, ninguém é muito forte. Desculpe. Minha elite está lá em cima na capital. Tch, tch, tch. Tch, tch. Poderia ser... O cara da lança. Poderia ser... Tá. Tch. 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 Tch, tch. 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 Poxa. Tch. productivargreen thìAS 같아요, Eu acho que ele tem um bom forte, viu? Tem alguém que seja muito bom de cavalo? Não. Será não, né? Não. Bom, desperdício. É o Spear. Só que dá pra levantar aqui de tropa com esses malucos. E... vai lá. Tá bom. Deixem-se lá. Vamos fazer a defesa. E eu tô fazendo ali meu trabalho, né? Inclusive o ministro manda algumas tropas. Ajuda aí, meu camarada. Eu tenho uma ideia. Subiram o sentimento popular? Manda ver. Não tem problema. Você pode ouvir? Preinar? Preinar aí. Certo. Estão fazendo formação ali pra defender. Então não vai ser fácil deles atacarem. Ah, sim. Acho que vai ser aquele duelo. O que é que ele é? Como é que ele é? Nossa, eu tô bem mais forte, né? Por causa do meu título. Certo. Então ele vai dar um balance ali. A gente já sabe. Vamos defender. Vou dar um ataque no balance. Defender novamente. Ataque e nocaute. Certo. 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 E agora aquele super ataque. Certo. 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 Isso. E aí eles vêm por aqui por cima bem. Você pode ouvir? Você pode ouvir? Não tem problema Você pode ouvir? Eu acho que não tem problema Eu acho que não tem oportunidade Eu acho que não tem oportunidade Eu acho que não tem oportunidade Eu não, cara Eu não quero fazer nada, não Manda esse cara aqui Eu quero É Isso aqui Roupar a tropa privada 36 mil Exército privado Capistão Vem cá, meu amigo Conversei com ele Tô achando que vai cair, hein? Não sei A gente é o dobro de tropa Quero camarada Ajude Aquele coisa ali também vai me comprar um pouquinho de tempo Tropas privadas treinadas Treinei mais cavalo Vamos ver Eu tenho uma coisa Vestir no comércio Parece uma boa Inclusive aqui liberou Posso fazer de novo Aquele esqueminha Cadê? Do conselho Pra gente ter uma noção do que fazer Então conselho Vamos fazer o conselho da força Vou me dar ninguém porque eu sou foda Eu quero Uma aliança Deixa eu ver Fogo 6 Aliança 0 É É uma boa Tem uma aliança Tem uma aliança com ele E Fazer ataques nesse período Permissão Pra porte Menos 57 Ele não vai muito comer a cara, não Beleza? Conselho do Distrito O que vocês vão fazer? Quisar uma força Atacar Militar forte Vamos fazer um doméstico forte Quero Muita cultura Farming Coisa Mas é difícil aqui Beleza? E os conselhos Na cidade Isso aqui é um a um Dá um pouco mais de trabalho Caraca, velho! Calrinho! Aquele cara da muralha de aço Muito foda Ele pode ser contratado Com o masque E os potentes E os potentes Ela pode ser contratados Com o masque E os potentes Eu entendo Beleza? Fala em cultura Quando eu estava longe Não Estou bem Por favor Diz que não Bridge Não Acho que a I.A. não escolheu nada Enquanto eu estava fora Ainda bem A Luian está 17 mil Tropas privadas Vamos lá. Um capstão na veia. Vamos lá. Hum. É assim. É isso aí. Eu ainda estou com a missão de formar uma aliança, né, com Zer Sung Kwan. Realmente, eu esqueci disso aqui. Bom, ele está contratando. Logo, logo a gente tenta fazer isso. Obrigado. Uma coisa que eles ainda estão me defendendo. Eu acho que eles vão defender, sim. Ali não deu, né? Então o ministro mandou uma tropa, eu acho. Isso aqui é? Mercador. Por mil de gols. Vamos ver o que ele me dá. Meus homens parecem diferentes. Fez pure proficiency e subiu mais 20. Ah, está 20, 20, 20. É, não é horrível. Treine aí os caras. Você tem um. Vamos lá. Eu tenho que escolher. Vamos lá. É, inclusive, eu posso, né, acho que desenvolver todas as terras que eu controlo diretamente. Assim como, né, o BC-Ray pode controlar ali as terras dele. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tropa muito bom. E aí, pessoal. Um bom arma. Hum, o Antan vazou, né? Ele morreu. E cancelou? Não sei se ele cancelou, se ele conseguiu recrutar o cara. De qualquer forma. Calhém, está comigo? Vou procurar. Não, está prisioneiro. De alguma forma, aquela derrota do outro cara lá meio que cancelou minha missão. Bom, dane-se. A gente tem aqui que fazer. Cadê? Cadê? Ah, foreign lines. Com ele. Mandar o meu melhor negociador. Começa com 10%, hein? Vai demorar. Quase um ano. Isso é muito ruim. Muito, muito ruim. Foreign pode fazer um goodwill ali? Não, né? E fazer um goodwill? Sei lá, com esse cara aqui? Vai que cola, né? Só vai. E o outro lá está mandando tropa para tudo quanto é lado. Muito bom. Aqui, ó, defendeu. Deixa ele enxergar ele. Eu ajude. Se eles enxeram o topo de moral. Lutou uma galera. Deixa eu ver aqui. Está vindo o ataque, né? Aí aqui as tropas estão se mexendo. É bom, é bom. Deixa eu ver. Reset. Seguinte. Queria ver uma coisa. Aqui na lista de... Pera aí. Aliás. Tem sentimento também? Tem essa aba aqui que mostra os sentimentos deles, né? Então, por exemplo, Lifu. Ele me respeita. Poderia falar com ele, visitar várias vezes. Para ganhar uma relação aí, uma amizade meio que de grátis. Lifu. Tá. Tenxi fugiu. Legal. Cadê você? Acho que já dá para voltar aqui e ajudar. Oh, porra. Acorda aí, eles. Tretando ali. Aí, estou chegando mais 11k. Ah, evadiou. Aparentemente, estão perdendo alguma coisa. Fica perdendo. Tá, e aqui? Como é que vocês estão? 1.7 mil, 14 mil. 1.8, 19, 6. É, ali está meio perigoso, viu? Apesar que levantaram tropa pra caramba ali. Certo. Eita, que voltar aqui pra clicar na base. Mas tudo bem. Quase 2k por vez. Inclusive, está chegando no limite, hein? Tropa privada. Beleza, a gente venceu aqui os inimigos. Dá pra... Doar um pouco o cara lá? O que vai? O cara vazaram, rapaz. O que é a preula? Xijanxia. Será que vou lá com essas tropas que eu levantei? É tão bom. Não tem como clicar, deixa eu ver. Não, Lua. Despachar tropas. Não, não dá. Lua, despachar. Inclusive, dá pra fazer, tipo, exércitos. Cadê? Em place? Hum, não sei. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles indo pra frente, né? Fazer o máximo de strike possível. Deixa eles. E as tropas do Ancapistão aqui estão no máximo, né? Então, deixa eu ver. Eu vi o militar, que é isso aqui. Felt, Troop, Efficiency. É, na real, eu não preciso mais desse cara que recruta... Tropas com facilidade. Por quê? Porque a gente já tá tudo recrutado. Agora, tem esse cara aqui que ele faz tropa de elite. Pode ser uma boa. Inclusive, o último precisa de um raporte com 80, mais com 20 oficiais. Pode ser uma boa. Vou mudar aqui. Tropas privadas de elite. Tá. As tropas privadas vão subir bastante aí de poder, né? De poder de luta. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Ainda não, né? Tem que upar um pouco mais a habilidade delas, né? Treinar elas. Certo. Por isso, acho que tá de boas. Deixa eu ver. Limite. Ah, cabe mais, na real. Devia ter recrutado um pouco mais. Não sabia não. Droga. Vai recrutando aí os caras. Inclusive. Bandidos. Bom, deixo eles tretando, deixo eles quebrando o inimigo. Pode treinar. Não tem problema. Ah, aquela missãozinha de escolher um scroll, né? Então vamos lá. Mais liderança. Ah, não tem nada. Tá, também. Zouji do exército chegou. Não, não quero fazer nenhuma trivia de hipermissão. Tem que anzal, não sei o que. Tá, beleza. O que está tratando os caras aí? Chegou uma tropa grande. Perigoso, hein? E aí, estão pegando, então? Hmm. Tem alguém não que possa vir? Tem, cara? Tem bastante ali. Forma automática. Ele é um bosta, mas vai com um monte de tropa com esse bosta aí. Eu vou trazer um bom informe. Hmm. É assim. Oh, filho da mãe. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, foi o meu carinha que pegou. Que beleza. Ah, tá. Meu, opa. O que é isso? Tá, ele tem... Quantos oficiais? Nenhum. Nenhum. Tem que ver se ele vai colocar. Tá sob o controle de quem, ó. Tá sob o controle desse cara aí. É o ministro dessa porra aí? Sei lá. Tá chegando aí. Mas, gente, quebra eles. Beleza, aqui. Vamos lá. Rear. Faz um... Deixa eu ver. Trapamento fortificado mesmo. Ih, peraí. Cara, vem vindo pra cá. Por que não, né? Vai tacando fogo. Quebra eles, pega ali. Vaza. Não é ruim. É isso, tá. Não. Deixe. Caraca. Vaza. Ficou. Vaza. 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 Opa, mais uma tecnologia boa, pera aí. Aumentar o crescimento populacional, isso aqui é bom. Felt Boost é o máximo, né, o valor máximo de... Puts, não pegou, cara. Apesar que isso aqui é útil. Mas, porra... O máximo de felt, cara, aí acho que... Ia ficar o quê? Uns 1.500, alguma coisa assim? Ia ser muito bom, viu? Tudo bem. A catapulta já está pesquisada, infelizmente. Então, faz isso aqui. Cria a população o mais rápido possível. Beleza. E a nossa trégua aqui com o sumquanto está quase acabando, então... Beleza aí essa coisa aí, por favor. Quantos, cara? 12.000, é isso? Não, armidos. Está morrendo mesmo. Já o Hoshi vazou do meu exército, filho da mãe. Quebra aí, Anlu. Para eles nunca mais levantarem tropa. Beleza? Vamos pegando aqui o negócio. E também vamos pegar. Mais um duelo. E aí... Estamos dando um desbalanceiro dele. Defende. Defende mais uma vez. Estão pegando. E... Pegue-me uma vez! Entrega com uma tank, tá acabando Negociações já estão disponíveis Vamos ver Fazer um goodwill com o cara Mano, um goodwill, só vou fazer um Cesar fogo, tá ótimo Cesar que, né, podia quebrar eles, mas tudo bem Cesar fogo com ele Ser um cara negociador Cesar, ficando cento e poucos dias rapidinho Só vai Criança, Cesar, fogo Hum, tá Seguinte, estrangeiro Bom, não dá, né, eu queria fazer um Deixa quieto Tá, todo mundo sem comida? E aí? E aí? Que droga Constrói rapidão Capazão fortificado, se der Constrói rapidão aqui também Dá bastante durabilidade Cinco mil Tá, faz aí Beleza? E aí, pode tirar esses caras Ah, sim, isso aqui é treinar minhas tropas, né, por um dinheirinho Tá, toma Beleza, só termina ali O que eu estou fazendo? Eu estou treinando os tropas, estou fazendo alguma coisa? Eu estou chupando o dedo Chupando o dedo, né? Então vai Tá, o cara está procurando uma espada rara Parabéns pra ele É muito ruim de governo O que é horrível Tá, Shibi tem um acampamento de guarda E aqui, olha Aqui, né Isso, tem muita defesa e tal Persa Persa também Tá, mais do que ótimo Nós estamos na paz Ok Poderia pegar a Sui ali, mas Seria só fazer uma defesinha, alguma coisa assim De qualquer jeito, ó Fortified Camp, 500 500 Aqui, deu quanto? 2.500 Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou